Hoje é dia de falar sobre o terror de todos que estão aprendendo outra língua, sotaque. Então roda a vinheta e bora lá! Oi meus amores, tudo certo? Hoje iremos falar sobre uma coisa que tira a noite de sono de várias pessoas que estão aprendendo outra língua, o sotaque. Porque vários alunos meus já chegaram para mim e falaram, não consigo perder o raio do sotaque. Bom meu povo, você não irá perder o seu sotaque. E você já sabe, just keep it fun. Brincadeira, não acabei o vídeo não. Bom, vamos lá. Realmente perder o sotaque de brasileiro, digamos, é bem difícil. E muitos nunca irão perder o coitado. Porém, eu não vejo a necessidade de se preocupar tanto com isso. Pensa assim, seu sotaque é a sua identidade. É quem você é. É muito mais importante você falar algo com a pronúncia correta, de maneira clara e pausada, do que se preocupar em perder o seu sotaque. Lembre-se disso. O importante no inglês é a comunicação. E na comunicação, o que interessa é entender e ser entendido. Portanto, ao invés de se preocupar em perder o seu sotaque, preocupe-se em falar as coisas de maneira clara e a fazer-se entender pelos outros. Outra coisa, lembre-se que existem diversos tipos de sotaques também. Não é porque você está acostumado a ouvir um sotaque específico que só existe aquele sotaque. Assim como no português, o inglês também possui grandes diferenças de sotaques, dependendo do país ou da região que a pessoa nasceu. E se você tem interesse em continuar melhorando o seu inglês, se inscreve no canal que toda semana nós temos dois vídeos incríveis com diversas dicas para turbinar o seu aprendizado do inglês. E agora sim! Just keep it fun! E se você tem interesse em continuar melhorando o seu inglês... Inglês... Uuuuh... E aí E aí E aí E aí E aí E aí